Uma ótima tarde pra você, mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa todos os dias. Você viu como a semana voou, gente? Parece que foi ontem que eu falei pra você que era segunda-feira, já chegamos na sexta. Fim de semana tá aí, semana que vem tá aí de novo, então quer dizer, aproveite todos os seus dias. E esse final de semana aqui é um final de semana muito importante, né? Dá uma olhada aí o que vai ter no programa de hoje. Vamos falar de política? Entender melhor quais são os cargos e o que eles representam no nosso dia a dia? As dúvidas mais comuns na hora da votação. Vamos esclarecer agora no SBT e você. A gente já conversou sobre isso no Jornal Primeira Edição, você já tirou várias dúvidas e agora você vai poder participar com a gente aqui no SBT e você, enviando todas as suas dúvidas aqui pro nosso WhatsApp que já vai aparecer, já grava no seu celular e me fala, qual é a sua dúvida pro dia da votação? O que você ainda não sabe sobre a documentação, sobre o que pode, sobre o que não pode? E será que você entende de política? Você sabe direitinho quais são os cargos, as funções de cada cargo político? A gente vai falar hoje também, tá bom? Mas antes, vamos conhecer os prêmios do Saúde CAP pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região? Olha junto comigo, ó, no primeiro prêmio 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro 15 mil reais e no quarto prêmio tem 500 mil reais, olha quanta grana. Tem ainda os giros da sorte que são 10 motos Honda de uma só vez. E pra concorrer a tudo isso é só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais, depois você acompanha o sorteio que acontece dia 7 de outubro aqui no SBT Interior. A realização é do Hospital de Amor, então boa sorte pra você, tá bom? Agora como eu comecei o programa falando pra você, ó, você sabe direitinho o que um deputado estadual faz? Você sabe o que o deputado federal faz? Você sabe o que o presidente pode fazer? Pois é, eu não sei muito bem não, viu, vou confessar pra você. Mas vamos conversar com quem sabe, o Fabrício Carareto, que é professor de jornalismo político, já tá aqui comigo. Tudo bom, Fabrício? Tudo jóia, minha. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite de estar falando um pouco aí com os telespectadores sobre esse momento muito importante da democracia, né, o ato democrático, o ato de votar e o ato de cidadania acima de tudo. Eu agradeço. Exatamente, é isso que você falou tudo, o ato de cidadania. Eu achei muito bonitinho agora no jornal, que eles fizeram uma matéria, né, e um senhor falou na rua, eu ainda não sei quem que eu vou votar porque eu tô pensando muito bem, eu tô pensando muito bem o que eu vou fazer com o meu voto. E eu acho que é esse o principal, não é, Fabrício? A gente tem que saber que o poder realmente está nas nossas mãos. Às vezes não parece, né, que tá, mas ele tá. Então, quanto mais a gente pensar e fizer a coisa certa, melhor. Então, hoje, ó, já tô te falando, tem conteúdo extra na internet, eu quero as suas perguntas aqui que eu vou mandar pro Fabrício, vou falar pro outro convidado também que daqui a pouco eu vou te apresentar, tirar todas as dúvidas. Quero começar pelo seguinte, ó, qual que é a diferença do voto branco pro voto nulo? Muita gente fala, eu não sei em quem eu vou votar, vou anular meu voto, ou vou votar em branco. É verdade aquele negócio que se você votar assim, vai pra quem tá ganhando? Não, não é bem assim. Na verdade, assim, a gente pode falar que o voto branco e o voto nulo, eles têm uma diferenciação em termos um pouco teóricos e nenhuma no prático. Teórica por quê? O voto branco é normalmente quando o eleitor não sabe exatamente quem votar, então você tem uma tecla lá que você vota branco. Em branco. O nulo é quando a pessoa pode ser um voto de protesto ou quando a pessoa erra o seu voto. É o voto nulo. Só que na hora de você computar, eles são desconsiderados, porque são só levados em consideração os votos válidos, aqueles dados nos candidatos. Então na hora de você computar, voto nulo e voto branco, na prática, representam a mesma coisa e eles não são levados em consideração na hora de fazer apuração. E é muito importante falar isso, porque as pessoas às vezes têm aquela ideia de que se tiver mais de 50% de votos nulos ou brancos, que isso vai anular a eleição e isso não existe. Isso não existe, porque na hora da contagem só é levado em consideração os votos válidos. Então, o branco e o nulo têm um sentido diferente, digamos assim, né? Uma pessoa não escolheu ou errou na hora de votar. Mas na prática, eles têm o mesmo sentido, não vale nada e só vão ser levados em consideração os votos válidos. E não anula a eleição, não interessa se tem mais de 50% de votos válidos. Então não é vantagem para ninguém anular e votar em branco. Pois é, você está abrindo a mão, abrindo mão de participar desse processo democrático. No final das contas, você deixa de escolher aí seus governantes, deputado, presidente, governador. Então, acaba não sendo um bom negócio, a não ser que a pessoa queira se eximir e fale, ó, eu não quero, não tenho candidato e aí ela pode anular ou votar em branco. Ou seja, você vai tirar o corpo fora. Exatamente. E esse não é o momento de tirar o corpo fora, porque a gente tem que se posicionar, não é? Me fala mais uma coisa, Fabrício, qual que é a diferença, para quem não sabe, o que é o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados? O que faz um, o que faz o outro? Bom, na verdade, o Congresso Nacional é a junção da Câmara dos Deputados e do Senado. A gente tem até a arquitetura lá em Brasília, né? O Senado, para que as pessoas possam entender, né? O Senado, ele representa os estados, né? São os representantes, os senadores, eles representam os estados. Cada estado tem direito a três senadores, né? Compondo aí 81 senadores ao todo. Então, é a representação dos estados. Já a Câmara dos Deputados, ela representa a população. São 503 deputados federais e que os deputados federais, eles são distribuídos de acordo com a população de cada estado. Por exemplo, São Paulo, que é o estado mais populoso, tem 45 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, são 70 deputados federais que São Paulo elege. Outros estados com menos população elegem menos. É menos proporcional, então. Exato. O Senado, a gente pode falar que representa os estados e a Câmara dos Deputados representa a população. E por quê? A gente tem o sistema que a gente chama de bicameral aqui, né? Que são duas câmeras. Isso lá em Brasília, que é o Senado e também a Câmara dos Deputados, que junto formam o Congresso Nacional. O objetivo, claro, do Senado, tanto da Câmara, é propor leis, fiscalizar o Executivo. Eles têm algumas diferenças. A gente viu recentemente, inclusive no recente impeachment, da ex-presidente Dilma, que a Câmara encaminha para o Senado, só que quem define, né, se vai ser cassado ou não o presidente é o Senado. A palavra final do Senado. Então, eles têm algumas diferenças. Mas, basicamente, a Câmara representa a população e o Senado, os estados. Muito bem. E você falou uma coisa no meio disso tudo aí, que é como que a gente cobra os políticos, se eles vão realizar as promessas ou não. Tem um jeito da gente fazer isso, Fabrício? Da gente saber se eles estão realmente colocando em prática, depois de eleitos, o que eles prometeram nas campanhas? Ah, tem sim. Hoje a gente tem um sistema de transparência muito interessante, né? A gente tem, por exemplo, no próprio site do Senado ou no próprio site da Câmara dos Deputados, é possível se acompanhar desde votação a gastos, né? Porque os deputados e senadores, eles têm alguns gastos que eles podem, com verba, com viagens, com almoço, com propaganda política, presença em plenário. Então, através do site da Câmara dos Deputados, você pode acompanhar, por exemplo, como está atuando o seu deputado e através do site do Senado, acompanhar como está atuando o seu senador, seja em presença em plenário, votação, gastos, discursos. Então, isso é uma coisa que, né, a, digamos assim, a tecnologia permite para o leitor acompanhar, para o eleitor e para o cidadão, de uma maneira geral, acompanhar como está o desempenho. E é muito importante a gente fazer isso, né? Sem dúvida. Porque a gente pensa muito para votar, depois vota, depois esquece que o cara está lá trabalhando para a gente? Não. A gente tem que saber o que ele está fazendo, porque é a gente que está ali pagando tudo isso, né? Sem dúvida. E agora a gente tem um momento, né, alguns candidatos estão tentando a reeleição. É bom, né, se você está pensando em votar algum candidato, dá uma olhadinha lá, acessa lá o site da Câmara dos Deputados, acessa o site do Senado, para saber como é o comportamento do seu candidato quando eleito, né, quando está ali no poder. É muito importante acompanhar. E eu queria falar um pouquinho de arquitetura. Pode pôr a foto de novo, por gentileza? Eu queria que você me falasse o que significa essa imagem aí, essa arquitetura, que a gente vai ver agora. Olha lá. Então, aí é o Congresso Nacional, né, foi desenvolvido pelo Oscar Niemeyer, como desenvolveu o Brasília em 1960. A gente pegar ali, à esquerda, nós temos ali um círculo côncavo, né, para baixo, que significa o Senado. Certo. Ali que está embaixo dele, está o plenário do Senado. O que ele significa, né? Por que ele é para baixo? Porque ali, digamos, né, a discussão é mais concentrada, os senadores, é bom lembrar também, têm oito anos de mandato, diferentemente da Câmara dos Deputados. Então, ele representa essa concentração, essa coisa um pouco mais, digamos assim, pensada nas discussões. Já o da direita, né, que é justamente o plenário, embaixo está o plenário da Câmara dos Deputados, significa aberto a mais ideias, a discussão, que como representa a população, ele é mais aberto. O Senado, ele tem uma discussão um pouco mais fechada. Já, né, até pelo número, né, são 81 senadores e 513 deputados federais. Então, ele representa essa abertura para toda a população. Então, não é à toa que está lá, assim, o Congresso, não, viu? Ó, pensadinho. E eu já estou com o meu celular na mão aqui, porque eu quero receber a sua mensagem para ler, a partir do próximo bloco, as perguntas que você tem aqui para todos eles. Daqui a pouco eu volto para a gente tirar mais dúvidas, combinado? Porque eu tenho mais um convidado aqui hoje, ele é chefe do cartório eleitoral, é o Regis Pistori, é isso? Regis Pistori ou Pistori? É, Pistori. Pistori, nenhum dos dois. Tudo bom, Regis? Tudo bem. Bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado pela oportunidade. Gostoso a gente tirar essas dúvidas, como a gente conversou ali com o Fabrício, porque tem muitas pessoas em casa que realmente ainda estão perdidas, né? E você, que representa o cartório, quais os documentos principais que essa pessoa tem que aproveitar agora, vamos supor, amanhã, já para deixar separadinho, para depois fazer a votação? O que ela vai precisar? Então, normalmente, ela precisa do título de eleitor, né? Se ela tiver, e de algum documento de identificação com foto, como RG, CNH, ou carteira de trabalho. O eleitor que já fez a biometria com foto, ele tem a opção, esse ano também, como documento de identificação, de levar o celular com e-título. Isso facilita para ele na ordem da identificação. Basta o celular com e-título, com foto, né? Que também já é válido. Que também já é válido. Certo. E essas pessoas, só com o título, então? Já pode ir? Não precisa mais nada. Não, aí, só com o celular com e-título. Tá. Se ele não tiver, se não tiver... Isso, aí tem que levar o título e o documento de identificação com foto. Com foto. Pode ser a habilitação, pode ser o RG. É, e pode ser, inclusive, a carteira de trabalho. Tá fácil, né? Tá fácil, porque isso aí anda com você todo dia. Agora, aquela pessoa que quer ir votar com a camiseta do partido, um adesivo do partido, um santinho na mão, ela pode? Normalmente, não. Porque a propaganda para o eleitor, ela é até autorizada, mas desde que seja de forma silenciosa e individual. Só que a legislação não tem embasamento, não se fala em camiseta, ela fala em bandeira, broche ou dístico. Certo. Então, assim, não é permitido que o eleitor vá de camiseta, com número de título ou fazendo campanha eleitoral. Ele pode ser bloqueado lá na hora de entrar. Ele pode ser bloqueado, né? E pode não ter o acesso à sessão eleitoral. Pode ser interpretado isso até, dependendo da situação, até como boca de urna, né? Fazendo uma propaganda. Porque é uma linha muito tênue entre a manifestação individual e a questão coletiva. Às vezes vão muitos eleitores. Então, o que a lei diz? Que a camiseta deve ser dispensada. Dispensada. Gente, que já deu o que fazer, já deu. Não é no domingo que vai mudar a cabeça de ninguém, não. A Ana de Rio Preto está perguntando o seguinte, se vai ter gente lá no dia, nas zonas eleitorais, para orientar as pessoas aonde elas devem votar, se elas estão no lugar certo. É, na verdade, nós estamos de plantão no cartório e a 268 em específico também vai estar aberto. Se o eleitor não conseguir dirimir as dúvidas dela no site, é só comparecer ou ligar no cartório eleitoral, que estaremos lá de plantão. E no dia, lá fica alguém para ajudar? Falar, ó, o seu é aqui, o seu é ali? Na verdade, em cada escola, há um grupo que a gente chama de apoio logístico, orientado para isso, com acesso à internet na escola, com o próprio celular, para saber exatamente onde o eleitor pode votar. Eventualmente, se isso não der certo, vá ao cartório, nos procure, que a gente vai orientar da melhor maneira possível. Perfeito. O José de Três Fronteiras está perguntando sobre a biometria, né? A biometria causa muitas dúvidas, ela ainda não é obrigatória aqui em São José do Rio Preto. A partir de quando será e ou já pode fazer quem quer? Então, nós já começamos com esse processo, obviamente, nós estamos no fechamento de cadastro, mas nós reabrimos o cadastro aqui em Rio Preto a partir do dia 5 do 11. A biometria para Rio Preto, há uma expectativa que seja obrigatória a partir de 2022. Então, aquele que fez a biometria em Rio Preto, que completou tudo, mesmo esse, não será usada a biometria em São José do Rio Preto. Se o eleitor tiver alguma dúvida, ele pode acessar o site do TSE, www.tse.jus.br, e ver quais cidades do país passaram por biometria. Se ele for de alguma dessas cidades, obviamente, o título dele estiver cancelado. O José de Três Fronteiras, não sei se... Então, ele entra lá no site, dá uma olhada. Entra lá, José, para ver. Se teve a biometria obrigatória e ele não compareceu, certamente, ele não vai poder votar. Agora, me fala uma coisa, a gente não desgruda disso aqui por nada, né? Sem dúvida. Você vê, eu estou aqui ao vivo, conectada com os telespectadores através do celularzinho. Na hora de votar, se eu tiver com o celular na mão, eu posso votar? Pode votar, desde que não entre na cabine de votação com ele. Tem que deixar do lado de fora, ali no mesário. que é uma ferramenta importante para se identificar. Se identificou com o mesário, põe o celular no bolso ou ao lado da cabine, haverá uma pequena mesa lá para... Porque, assim, não é permitida a divulgação do voto, né? O voto é sigiloso. E, assim, a orientação é que o eleitor tenha bom senso, ele vai aguentar ficar um pouquinho sem o celular. É rapidinho, né? Ele saiu da cabine, já pode sair da sessão com o celular. Mas tem que deixar uma bandeja lá, né? Para o pessoal pôr no celular. Então, assim, a gente orienta para que evite esse tipo de constrangimento, tanto para o próprio eleitor quanto para o mesário. É tão rápido o voto, né? E ele vai ter o tempo todo para acessar as redes depois. Perfeito. A gente já bate mais um papinho, tá bom? Porque hoje é sexta-feira, é dia de música boa no SBT e você. Você já está estranhando, né? Porque a Miriam está falando de política na sexta-feira. Mas, gente, tem que falar, né? Tem que falar que é uma data muito importante. Eu estou recebendo aqui a Miriam Keila e junto com os meninos aqui também. Tudo bom, Miriam? Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Obrigada, Miriam. Já está preparada para domingo? Opa! É, tudo certinho. Bem consciente, bem responsável. Porque esse é um momento de grande responsabilidade e conscientização, né? Perfeito. De toda a população. Um momento muito importante para o Brasil, para a nossa nação aí, ela tomar um rumo de partida e que para todo mundo que a democracia aí, ela não pode ser deixada de lado, né? De jeito nenhum. É só o que importa, né? Meninos, sejam bem-vindos. Apresenta a tua equipe para mim. Isso. Aqui está o Douglas no nosso violão, o Darcy na sanfona e a gente rola muita música boa. É, coisa boa. E eu quero, primeiro, eu quero agradecer o convite. Obrigada, eu que agradeço. Eu estou muito feliz aqui recebi o convite, fiquei muito satisfeita, muito feliz. E quero dizer para vocês que o SBT é casa de família mesmo, gente. logo ali no início da emissora já tem o banquinho da Praça Nossa ali, a gente se sente muito em casa. É verdade, e o pior é que é verdade mesmo, viu? Quem vem aqui fala isso mesmo. E a Mira é mais linda ainda pessoalmente, viu? Ah, muito obrigada. Fala para o povo lá em casa que eu sou magrinha, a Mira, que o povo não acredita, o povo acha que eu sou gordinha. É linda. Viver na rua falando, a Mira, você é magra. Quase, né? Mais ou menos, mais ou menos. A gente engana. Então vamos lá, obrigada pelos elogios, sinta-se em casa mesmo. E pode finalizar nosso primeiro bloco, por gentileza. Então, tá joia. Então a gente começa a sexta-feira bem animada. Vamos lá, bora! É, já tá ficando chato, é. A inchação que sabe, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de pó. Cê não me engana, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O que acontecer é se arrepender. Se o que dói em mim, doe-se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás... Já tô de volta, meio dia e quarenta. SBT e você ao vivo. E agora vamos conhecer os prêmios do SPCAP. Pra quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Aproveito pra mandar um beijo pra você que mora nessas cidades. Olha lá. No primeiro prêmio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio tem 500 mil reais. E tem também os giros da sorte, ó. 10 motos Honda. E pra concorrer a tudo isso, é só você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais. E depois você acompanha o sorteio que acontece aqui no SBT Interior, no dia 7, tá bom? A realização é do Hospital Regional do Câncer, de Presidente Prudente. E, gente, quero te contar uma coisa. Essa semana aqui, uma caioca chamada Maia Gabeira entrou pro Livro dos Recordes. Olha que legal. Mais uma mulher no Livro dos Recordes. Ela surfou uma onda... Dá uma olhada nas imagens aí. Ela surfou uma onda com mais de 20 metros de altura. Você tem noção do que é isso, gente? Ela surfou essa onda em janeiro desse ano, numa praia em Portugal. E a partir daí, ela se tornou a primeira surfista na categoria feminina a entrar no Guinness Book. Olha que sensacional, gente. Essa conquista aí foi mais emocionante e bacana, pra ela principalmente, né? Porque foi nesse mesmo local que a Maia sofreu um acidente que quase a matou em 2013. Então, é um exemplo de superação mesmo, né? Tá aí ela com o prêmio. Parabéns, Maia, que está lá a mais de 20 metros de altura. Gente do céu! Brasileiríssima! Carioca, né? Show de bola! Muito bom! Olha que linda aí, ó! Não teve medo, não! Foi lá e encarou a danada e ganhou o prêmio. Muito bem! Muito bom! Agora, gente, estamos falando de política hoje. Já começamos no primeiro bloco. Estamos tirando as suas dúvidas. Manda WhatsApp, porque hoje a gente vai ter conteúdo extra na internet. Eu vou responder sua pergunta lá. Então, corre, já vai, já acessa direitinho o nosso Facebook, que a gente continua o programa na internet. Eu vou conversar agora com o Fabrício Carareto, que é professor de jornalismo político, a respeito dos cargos. Fabrício, por favor, vem cá comigo. Porque muitas pessoas não sabem quais são as funções dos cargos políticos. Então, eu queria que você desse uma orientada aí pra gente voltar com mais consciência ainda. Vamos dar uma olhada no primeiro cargo. Primeiro cargo, inclusive, na ordem que a gente vai fazer a votação, tá, gente? É essa ordem aqui. Primeiro, nós vamos, então, votar pra deputado federal. São quatro números, pra você já ir fazendo a sua colinha, quatro números. E o que faz um deputado federal? Pois é, Mira, acho que é importante a gente falar um pouco de democracia, do conceito, pras pessoas entenderem, né? A democracia, que é governo do povo, se a gente for pegar do grego, é um conceito bastante antigo, a gente fala muito democracia, mas a democracia foi inventada na Grécia, mais especificamente em Atenas, no século VI a.C., né? Então, o que a democracia é? É justamente o povo poder definir a organização política e definir o que deve ser o Estado. O melhor, porque antigamente você tinha os tiranos. Só que você não tem como, né, reunir toda a população pra votar um projeto de lei. Às vezes tem alguns plebiscitos, referentos, mas não tem como você fazer isso no dia a dia. Não tá todo mundo lá. Então, nós temos o sistema que a gente chama de democracia representativa. Ou seja, nós elegemos representantes para nos, né, representar e ali votar projetos, definir, por exemplo, leis de uma maneira geral. Então, esse é o sistema de democracia representativa que a gente vive no Brasil, que é o conceito do século VI a.C. O deputado federal, ele trabalha no legislativo, né? Nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Judiciário são os juízes, né, que julgam, né? As pessoas já sabem, esse prêmio do Tribunal Federal. E nós temos executivo e legislativo. O legislativo, ele tem o, né, ele tem o condão, ele tem o objetivo de propor leis, né? De acompanhar, né, propor projetos, de fiscalizar os atos do executivo também. O deputado federal fica em Brasília, né, nos dois sistemas que nós falamos, né? Na Senado e na Câmara Federal. O deputado, ele tem esse poder de propor leis, né, votar leis e fiscalizar o executivo. Propõe, aprova e vota. Ele também pode aprovar, propor projetos ou aprovar ou rejeitar projetos do presidente. Então, esse é o papel do deputado federal, que é de propor e fiscalizar o executivo. Importantíssimo o papel dele, hein? Vamos ver, depois a gente vai votar para quem? Para deputado também, de novo, só que dessa vez estadual, também são, não, minto, agora são cinco. Antes eram quatro. O deputado estadual são cinco números que você vai votar. Cinco. Então, já vai pondo na colinha aí. O que faz o deputado estadual? O estadual, na verdade, ele é praticamente o que ele faz de federal, só que no estado, né? Nós temos três instâncias. Nós temos a União, os estados e os municípios. O deputado federal faz esse trabalho de fiscalizar e acompanhar lá em Brasília. E o estadual faz a mesma coisa com o governo do estado. Ele também fiscaliza, propõe leis, vota leis, ajuda a definir o orçamento, né? Que é proposto pelo executivo, no caso, governador. Então, o deputado estadual, na verdade, faz a mesma coisa que o deputado federal, só que no estado, junto com o governo do estado. Muito bem. Próximo, o senador. O senador são três números. Números, a gente tá passando aqui na ordem certinha que você vai ter lá na urna, tá bom? Pra já, pra adiantar as coisas. Senador, e aí, hein? O que faz esse cara? Então, o senador, né, como eu disse, também é outro sistema, fica só em Brasília. Nós temos um sistema de duas câmaras, né, em Brasília, que é o Congresso Nacional, as duas. E o senador, ele tem, ele é o representante dos estados, são três senadores por estado, são 81 senadores ao todo. E ele tem, entre outras prerrogativas, por exemplo, caçar o mandato do presidente. Quando você tem uma indicação, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, que o presidente faz para ocupar um ministro, ele passa por uma sabatina no Senado. O Senado tem de aprovar, então, ele tem, digamos, um poder um pouco maior, né, um pouco mais concentrado. Mas o senador, ele tem também, né, pode aprovar projetos, o projeto que sai do Senado vai para a Câmara, que vai da Câmara vai para o Senado, então, tem essa troca entre o Senado e a Câmara. Mas, o senador, digamos que ele tem algumas prerrogativas, a gente pode falar com o mais importante, né, caçar o presidente é mais importante, fazer essa batina para aprovar, por exemplo, a indicação de algum ministro também é parte do senador. Muito bem. Ok, pode mudar. Depois vem o governador com dois números. E aí? Só fazer uma, é, só uma correçãozinha, senador são dois votos. Isso que eu ia te falar, são dois votos e o senador fica oito anos, é isso? Fica oito anos. Na verdade, são três senadores, esse ano nós vamos ter, né, são dois que vão, vai ter a renovação de dois senadores, então, serão dois votos para o Senado. Uma eleição a gente, a gente... Troca um. Troca um. Então, numa eleição seria um terço, na outra eleição dois terços? Dois terços, exatamente. Então, e são dois, é importante até frisar, que são dois diferentes. Então, ele vai aparecer duas vezes. Duas vezes, você vai votar e depois vai aparecer de novo. Vai aparecer mais uma vez. É um outro senador. Se você votar duas vezes no mesmo senador, o segundo voto vai anular. Então, são dois votos, precisa procurar dois candidatos ao Senado, porque são renovadas duas vagas, isso em cada estado. Perfeito. Depois que aparecerem as duas vezes, bem lembrado, depois que aparecerem as duas vezes o senador, aí sim vem o governador, que é o que a gente vai ver agora, que são os dois números. Então, o governador, a gente pode falar de uma forma bem simples, simplória, mas o governador, na verdade, o que ele faz, assim como o presidente e o prefeito? São os cargos máximos do executivo. Ele arrecada o dinheiro dos impostos e distribui para a população, através do orçamento, através de investimentos, né? Então, ele fica responsável, todo mandatário, através de ele, vai fazer indicação dos seus secretários e então ele vai arrecadar os impostos do estado e devolver isso para a população através de serviços públicos, né? Seja investimento de saúde, educação, construção de escolas, tal. Então, o papel do governo, do governador, do governo do estado é arrecadar os impostos e devolver isso para a população. Então, por isso, tem que escolher bem também. É gostoso ouvir você falar, porque a gente consegue entender melhor a importância de cada cargo. E você viu que todos eles, no que diz respeito, eles são muito importantes. Então, quer dizer, não pensar, não, não vou votar para deputado não, que ele não faz nada. Ele faz sim, gente. Todos eles têm a sua boa definição do que eles vão fazer lá. E daí, finalmente, para presidente, também são dois números, tá? Para você votar. O presidente, sem toda essa galera que você falou agora, ele faz alguma coisa? Ele tem poder para fazer o que ele quiser lá, que é assim que muita gente imagina? Nada, viu? Nada. Nada, exatamente. O presidente, como eu falo também, como eu falei, por exemplo, do governador, ele, né, administra todos os recursos de impostos e devolva para a população. Mas, por exemplo, para aprovar um projeto de lei, ele tem de passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, qualquer projeto de lei, ele precisa de aprovação. O presidente sozinho não faz absolutamente nada. Inclusive, tem gente que fala, alguns analistas políticos, que você votar para deputado federal e senador, deputado estadual também, é até mais importante do que o voto para presidente e governador. Porque o presidente sozinho não faz absolutamente nada. Então, muitas promessas que a gente está vendo desses candidatos à presidência, que a gente fala, nossa, será que ele vai fazer isso? Se o resto da galera não ajudar, não adianta. Não tem, não adianta. Isso não vai ser feito. Não adianta, é claro que é um voto importante, né, do mandatário máximo do país. Mas, de qualquer maneira, ele tem toda essa, tem o Congresso que ele precisa passar e o presidente, para simplificar, não querendo ser simplório, mas também ele tem esse objetivo de arrecadar os impostos, né, através dos impostos, que a gente paga no imposto de renda. Bom, tem gente, tributa aí o que não falta. E depois devolver isso para a população, então também é importante escolher de maneira bem consciente. Muito bem, Fabrício, obrigada. Obrigado, Nina. A gente já conversa mais um pouquinho, tá bom? Porque agora eu vou tirar mais dúvidas a respeito da hora lá que você estiver votando, ok? Eu estou recebendo muito WhatsApp, gente, muito, ó. A Lucilena, a Marli, o Bruno de Arasatuba, Ismael, Maria Clária, Célia, todas essas perguntas aqui a gente vai responder logo na sequência do programa no Facebook, tá bom? Então corre para lá, já se conecta, que a gente já vai conversar sobre isso tudo aqui, porque eu tenho mais coisa ainda para falar. Agora é a vez do Regis, que ele está representando o cartório eleitoral. Regis, as pessoas que são incapazes, né? Mesmo aquele idoso que não é obrigado a votar, mas quer votar, ou sei lá, quebrei os dois braços, quebrei o dedo da mão, mas quero votar. Ele pode levar uma pessoa junto no dia para representar, para ajudar, para auxiliar? Como é que é? Pode. Nesses casos a legislação permite, né, que o eleitor com algum tipo de mobilidade reduzida ou alguma deficiência desse, obviamente que ele esteja ciente do que ele está fazendo, ele pode ser acompanhado, inclusive, para digitação do voto na sessão eleitoral, isso vai ser registrado em ata, com a identificação desse ajudante, dessa pessoa. Obviamente não pode ser ninguém, nem de partido e nem da justiça eleitoral. Certo. Ele tem que identificar, falar que a pessoa é amiga, próxima, parente, e aí sim ele vai ter acesso autorizado pelo mesário e a cabine. Ah, muito bem. Então não tem desculpa para não votar não, viu? E quem quer justificar, por alguma maneira, está fora da sua cidade, como é que faz? E daí também quero saber qual é a multa que existe para quem não votar, não justificar e não fizer nada. Então na verdade é assim, o eleitor ele está obrigado a votar ou justificar. Certo. Então se ele estiver fora do domicílio, como você disse, ele pode justificar no mesmo horário, das 8h às 17h, em qualquer local onde haja votação. Qualquer local. Vai estar disponível ou urna eletrônica ou um posto justificativo sem urna para aquele. O que ele precisa para justificar? Que ele leve o requerimento de justificativo eleitoral, que ele pode ou pegar no cartório ou baixar pela internet, preenchido junto com o título e RG. Então ele vai, dentro desse período, alguns cartórios vão servir de local de justificativo, mas a orientação é que procure mesmo a escola, o local de votação. Assim, aquele que não vota e não justifica, ele tem uma pequena multa, né? O valor é irrisório, no sentido do valor, mas... Mas é dor de cabeça, né? Mas é dor de cabeça, porque ele tem que ir ao cartório dele, ir ao banco, pagar. Então assim, o ideal é que ele procure justificar. Aquele eleitor que ainda assim não consiga justificar no dia, ele tem até 60 dias para procurar o seu cartório de origem, ou de algum tipo de documentação hábil, que comprove que ele realmente não estava bem naquele dia e ele vai poder fazer a justificativa ainda. Tá, e me conta uma coisa, o que eu posso fazer de errado na hora da votação, que sem eu querer eu anule meu voto? Sei lá, fiz uma besteira. Então... Eu consigo voltar atrás? Ai, botei o número errado. Oi! Na verdade... Tem a tecla cancela e volta? Tem ou não? Na verdade, não tem. Essa tela cancela, não tem. Mas como o Fabrício bem colocou, o eleitor tem que ter tranquilidade na hora do voto. São cinco votos, seis contando com o segundo senador, e ele não precisa ter sangria desatada, como a gente disse. Ele vota com calma, espera a foto do candidato dele aparecer e aí sim ele confirma. Tá. Na dúvida, se ele não apertou o confirma, ele tem a possibilidade de dar o corrige e voltar. Certo. Pra voltar. O mesário não pode ajudar nessa hora, né? Falar, ô fulano, qual que é o número do fulano lá? Não, de forma alguma. Na sessão, fora... Acho que deve ter isso. Tem. Fora ou dentro da sessão, tem a lista dos candidatos que ele pode falar com o mesário, olha, tô em dúvida e tal, o mesário pode suspender o voto dele desde que ele já não tenha feito nenhum e ele pode votar mais tarde. Tem uma colinha lá. Tem uma colinha lá. Então, assim, é importante que ele leve a colinha mesmo, né? Que é fundamental. Mas que o eleitor tenha, acima de tudo, tranquilidade, faça o voto dele da maneira mais tranquila possível. Perfeito. E até que idade é obrigatório o voto? Então, o voto no Brasil é obrigatório entre 18 e 70 anos. Ok. Quem tiver abaixo disso ou acima disso, mesmo que tenha o título de eleitor, ele tá desobrigado a votar. Ele não precisa votar, embora esteja no cadastro. O sistema já reconhece que ele já tá abaixo da idade mínima ou acima dela. Perfeito. E na hora que eu tô lá na cabine, tem algum prazo pra eu ficar ali dentro? Porque tem gente que demora, né? E tem gente que, pá, rapidinho. Eu preciso ficar, eu posso ficar lá o tempo que eu quiser? Como é que é? Na verdade, até pode. Ou o mesário vai lá e fala, amigo, vamos lá. Obviamente, o eleitor da filha vai reclamar. O mesário tá instruído pra isso, que a partir de um minuto que o eleitor não faça voto nenhum, há uma mensagem no terminal do mesário falando, eleitor, você tá votando? Game over. É. Aí ele vai se dirigir, obviamente, ao eleitor e com bom senso, com educação, falar, o senhor tá precisando de ajuda, o senhor tá em alguma dificuldade. E aí dá mais um minuto, aperta o confirma lá, dá mais um minuto pra ele. Certo. Se o eleitor, de alguma forma, se perdeu, não fez nenhum voto, esqueceu os números... A gente fica nervoso, né? É. O eleitor, o mesário pode dar um código de suspensão e o eleitor tem às 5 horas da tarde pra ele votar. Tá. Mas se ele já realizou um dos votos e confirmou, esse eleitor, se sair da cabine, vai ter o comprovante de votação, mas aí ele já votou. Ele não pode, os outros cargos ficam anulados, os votos, e ele não pode voltar mais pra realizar de novo o voto. Então vamos com calma, gente. É domingo mesmo, né? Vai lá, vota, faz o negócio direito. Demora tanto, né, pra acontecer uma intervenção? É, é. Vamos aproveitar esses minutos aí da melhor maneira. Obrigada até agora. Imagina. A gente vai continuar com a gente aqui no programa, na internet também, tá bom? Que eu quero falar das suas perguntinhas aqui, ó, que já estão no meu celular, que são perguntas muito importantes, viu? Pra gente responder também. E a minha lindona que tá ali, ó, vocês viram a voz dessa mulher, gente? Eu tô recebendo a Miriam Keila aqui hoje. Que vozeirão, hein? Não deu tempo de falar no outro bloco, mas parabéns. Obrigada, Miriam. Show de bola. Muito obrigada. Pode acabar o nosso segundo bloco, por favor? Sim, então nós vamos fazer... Vamos lá, que é vontade. Vamos fazer, então, a nossa música de trabalho, que agora, em novembro, já tá nas paradas aí. Uau, como chama? Amor e Caipirinha. Amor e Caipirinha? É, exatamente. É isso aí. Muito bem. É isso aí, vamos lá. Nessa magia do amor, eu vejo você, imagino o seu beijo, todo só pra mim. Você me deixou, só me iludiu, fez juras de amor. Eu acreditei, amor, se você se vai, eu sofro e choro de amor. Você me enganou e me destruiu, no jogo do amor, meu coração me traiu. Eu não quero nem saber do seu amor. Te amo sim, não posso negar meu amor, mas meu amor por mim é bem maior. Vou dar a volta por cima, segurar a barra sozinha. E, gente, olha que legal, o SBT Interior e o Complexo Uma estão juntos na prevenção do câncer de mama na campanha Outubro Rosa. A parceria vai proporcionar dois dias de atendimento às mulheres aqui de Rio Preto e região pra prevenção do câncer de mama. E exemplo, né, pra campanha mundial que acontece em todo Outubro Rosa que a gente já conhece. A parceria vai enfatizar a importância da mulher conhecer as suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas e também recomendar os exames de ultrassom e mamografia. Nos dias 20 e 21 de outubro, das 8 às 17 horas, serão atendidas 150 mulheres da rede pública. Elas já estão agendadas previamente nos postos de saúde. Elas serão recepcionadas com café da manhã e vão fazer um exame de ultrassom mamária. As mulheres receberão também informações sobre o autoexame por uma equipe de médicos e enfermeiros. E as pacientes terão rapidamente o seu laudo em mãos. E se forem aqui de Rio Preto, já poderão agendar no mesmo local o retorno ao ginecologista na UBS mais perto de casa. Há hoje, só em Rio Preto, 1,5 mil mulheres aguardando o ultrassom das mamas na rede pública. Essa ação tem o apoio da Mari Rio, o melhor pescado do mundo, tem nome no Brasil. Então, vamos aplaudir porque, olha, é um exemplo mesmo nesse mês que é muito importante. E tem outra coisa muito importante também. O horário de verão vai mudar esse ano, vocês estão sabendo já, né? O governo federal adiou o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. Já anota aí direitinho, tá? A alteração atende um pedido do Ministério da Educação para não prejudicar os estudantes que vão fazer o Enem no começo do mês. Então, o horário de verão que estava previsto para começar no dia 4, justamente a data da primeira prova do Enem vai mudar, tá? Em geral, o horário de verão começa em outubro, mas para não coincidir também com a data das eleições, o presidente Temer assinou um decreto no fim de 2017 que adiou esse período para o final de novembro. Então, ó, não tem mais desculpa para virar meme no dia do Enem chegando atrasadinho. Botar a culpa no coitado do horário de verão, né? Porque agora mudou para o dia 18, combinado? Então, está todo mundo sabendo já, né? E hoje a gente está falando de política aqui. Eu quero saber, você, de casa se interessa por política? Aqui em São José do Rio Preto, nós temos um ótimo exemplo de uma cidadã, ó o tamanho da cidadã, que frequenta as sessões da Câmara dos Vereadores. E ela já até sugeriu projetos, viu? O detalhe é que ela tem só 10 anos. Vamos conhecer. Domingo agora são as eleições e as pessoas estão postando cada vez mais de política no Facebook. Então, eu vim aqui no centro de Rio Preto para conversar um pouquinho com ela sobre esse assunto. As eleições vão ser domingo agora. Você já tem todo mundo certinho em quem você vai votar? Não, ainda não tem. Ainda não tem. Os cargos, você já sabe quais, se não sei, que vão concorrer? Você pode falar para mim? É de primeiro presidente, senador, governador, deputado federal, estadual, né? É isso aí mesmo. E senador, né? E senador também. A política é importante, porque o Brasil não é para estar do jeito que está, entendeu? Porque essa política é muita coisa, entendeu? Mas essa política agora vai dar tudo certo, vai arrebentar. E as eleições vai ser domingo agora. Você já tem tudo anotado, já? Tenho, tenho anotado. Tudo anotado. E quais são os cargos que vão concorrer agora para esse final de semana? Não sei. Vamos falar com quem entende. Essa é a Sofia. Ela tem 10 anos de idade e frequenta regularmente as sessões da Câmara. Eu entendo as coisas. Quando, às vezes, eu não entendo, às vezes eu pergunto para entender melhor. Mas, fora isso, tem coisas que eu entendo, sim, exatamente. E os vereadores de Rio Preto que se cuidem estão sendo vigiados pelo olhar atento da pequena Sofia. Se por um acaso faltarem na sessão, vai para o caderninho. Quando eu vim, o coronel anunciou. Foi quando os vereadores começaram a falar comigo, me procurarem. E eu comecei nas salas para fazer várias reivindicações, para melhorias na cidade. Porque eu não quero minha cidade estragada, né? E tudo mais. Eu trago ela, que ela pede para vir, né? Ela assiste, ela acompanha tudo que ela entende. Eu não entendo. Eu não entendo. Só fico acompanhando ela. Mas, de tudo, ela sabe. Às vezes, sua neta entende mais do que você na sessão, então? Às vezes, não. Toda terça, ela entende mais do que eu. Porque eu não entendo. Ela, sim. Ela acompanha, é pauta, é sessão extraordinária. Eu não sei. Eu não sei nada disso. Ela sabe. Apaixonada por Rio Preto, Sofia já indicou pautas que foram executadas para melhorar a cidade. Como a lombada da escola onde estuda. Eu aconselho a virem as ações. É toda terça-feira, às cinco da tarde. Quem puder vir, pode vir. Que aí você está sabendo o que o seu vereador faz. Gente, Sofia, que linda que você é. Que exemplo para todos nós. Que gracinha. O caderninho ali, anotando. Vocês viram isso, gente? Exemplo, né? Anotando. Exemplo, né, Miriam? Miriam, você viu que gracinha. Muito linda. Apaixonada por ela. Alguém aqui já foi lá na Câmara? Você já deve ter ido. Já. Para algumas sessões. Você não vale. Você não vale. Nós, pobres mortais aqui. Eu nunca fui lá ver uma sessão. Você vê? A Sofia vai. Que gracinha. Chorei agora. Muito bom. Agora eu reuni todo mundo aqui para a gente falar mais algumas perguntinhas, tá? Mais algumas dúvidas. E tem muito WhatsApp chegando. Corre lá para o Facebook. Eu vou continuar o programa lá, tá bom, gente? Para falar de todo mundo aqui que está me mandando as dúvidas. Eu sei que a gente pode fazer um voto de legenda. Ó, né? Escolhi um partido. E aí eu quero botar em todo mundo daquele partido. Como é que eu faço isso? O voto de legenda, ele serve para os cargos proporcional, né? A gente pode falar do cargo a deputado estadual e federal. Se você não tem exatamente quem você escolheu, você pode fazer o voto de legenda, porque aquele voto vai ajudar, vai auxiliar, na verdade, todos os candidatos daquela legenda, daquele partido. Então ele funciona para isso, né? Ele funciona justamente nos cargos proporcionais. Não funciona quando você vota no presidente, no governador, você não está votando na legenda. Você pode fazer o voto de legenda, que é justamente para os cargos proporcionais, que aí deputado estadual e federal, você vai ajudar todos os candidatos daquela legenda, não um candidato especificamente. Entendi. E daí nesse caso, Regis, se eu colocar os dois primeiros números lá no deputado estadual e federal, eles já colocam o resto para mim ou não? Na verdade, o sistema vai, a urna eletrônica vai te dizer que aquilo é um voto de legenda. Certo. E aí, você confirmando, você não vota individualmente no candidato, mas vota exatamente no partido que representa aquele candidato. Tá, então eu ponho os dois primeiros números e confirmo, é isso? E confirmo, isso. Aí ele já vai mandar para a legenda. Ele já vai avisar. Então, muito bem. Se você tem aí, já sabe o que você vai fazer, você pode fazer isso também, que adianta já, já faz a fila andar mais rápido. Agora a gente tem um modelo de colinha que eu quero pôr no ar aí, por gentileza, para mostrar para você aí de casa que você pode e eu acho que talvez é até indicado de fazer, não é? Essa daí, ó, é uma bonitinha, já é toda arrumadinha e tal, mas pode ser no papel de pão também, não pode, Regis? Sem dúvida. O mais importante é que o eleitor tenha a possibilidade e a segurança de, olhando no papel, saber a sequência e saber exatamente quem vai votar. A forma, talvez, é o que menos importa. O importante é o conteúdo que está lá. Entendi. Então, vai pensar direitinho. Agora, uma dúvida. Você que é professor de política e sabe muito do assunto, quem ainda está na dúvida, Fabrício, que ainda não escolheu o seu candidato, que está analisando ou que não teve tempo de analisar, é que não tem nem como não ter tempo, né, gente? Porque se abre rede social, é só a política que tem. Então, quer dizer, o mínimo que a gente tem é conhecer tudo isso que está acontecendo. Quem não decidiu, ainda dá tempo? Aonde procura essas informações mais verídicas, né, de cada um para poder votar consciente? Olha, a gente tem hoje as redes sociais de uma maneira geral. Você consegue ter bastante acesso às informações sobre os candidatos. É claro que são muitos candidatos, são centenas de candidatos, então dá para você pesquisar a venda de todos, mas se você está com dois ou três, dá uma olhada nas redes sociais, nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, se ele já é, já tem o mandato, como eu falei, por exemplo, se ele já é ou deputado estadual ou federal, você pode dar uma conferida no site da Assembleia para ver como que é a atuação dele como deputado estadual ou na Câmara para ver como é a atuação dele como deputado federal, ver questão de presença em plenário, ver também, a gente tem, por exemplo, candidatos que são vereadores, né, que são vereadores aqui em Rio Preto, estão buscando aí vaga tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados. Dá uma olhada no site também da Câmara de Rio Preto, pesquisa um pouco mais sobre a vida dele, sobre o que ele defende, os valores que ele defende. Dá tempo sim. E é importante que os números, né, caso você ainda não tenha, às vezes até decidiu, porque tem gente que decidiu, mas fala, não sei qual que é o número. Você tem o site do próprio TSE, né, que é o tse.jus.br, como o Regis falou, lá você tem a divulgação dos candidatos, você tem, inclusive, você tem dados ali, né, de cada candidato, também o que ele, a arrecadação deles nessa campanha, temos patrimônio de cada um deles, isso às vezes pode até ajudar você a definir um pouco. Tem muita fonte para pesquisar, tem muita fonte. Não tem, antigamente era um pouco, se a gente pegar 20 anos antes da internet, né, hoje tem bastante maneira, tá, e ficar atento com as fake news também. Isso mesmo. Ó, Milene, Fernanda, Juliana, Célia, Maria Clara, Ismael e todo mundo que tá mandando aqui, corre lá pra internet que o programa continua agora no Facebook, tá bom? Meninos, quero agradecer vocês aqui na TV, a gente continua na internet, tá bom? A Miriam, querida, muito obrigada por ter vindo, meninos, muito obrigada também. A sua agenda de show? Sim, vou pegar na colinha aqui, pra você ver o tanto que é importante, né, Miriam, a colinha. Então, dia 13 agora, de outubro, nós estaremos na cidade de Inhandeara, dia 20 em Macaubau e dia 27 em Palmeira do Oeste. Muito bem. Estaremos lá. Obrigada por ter vindo e por favor, pode encerrar o SBT e você aqui na TV e continua com a gente na internet também, com a vontade. Tá jóia. Então eu vou encerrar com uma música que é a cara do SBT. Opa! Bem aconchegante. Ê, delícia! Fica com Deus, gente! Bom fim de semana! Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudades Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço